Olá pessoal, como é que vocês estão, hein? Ai, eu hoje fiz uma caca de tamanho gigante, velho Achei que não tava tão frio Não pus a balaclava, caramba, bicho Tá até queimando a pele no pescoço aqui Eu tô tentando encolher o máximo que eu posso o pescoço Pra ver se eu deixo a área de exposição dele a menor possível, né? Mas não tá adiantando muito não, tem que ser a balaclava mesmo Caramba Puxa Tá muito frio, velho Muito, muito frio Também era só checar a temperatura, né? Fui checar a temperatura um pouco atrás ali Que a polícia tava parando a gente Porque teve acidente, pra variar E... Aí eu peguei Chequei a temperatura Agradabilíssimos 5 graus 5 graus Coisa linda Caramba, velho Tá frio E a gente já tá chegando no começo de fevereiro, né? Já não era pra estar todo esse frio aqui Isso é frio de final de dezembro, começo de janeiro Não final de janeiro, começo de fevereiro Mas... Como há coisas que... Nós como seres humanos não conseguimos interferir Viva com ele, aí Viva com ele, né? Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu entrar aqui, tchau Sempre checando o retrovisor Porque vocês já viram, né? Vamos, 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 vamos Aí Eita, nós vamos pegar aquele outro também aberto? Nossa Que maravilha Ó que coisa fofa, rapaz Meu Deus, quanto pular Pulando por quê? Aqui vai fechar pro Gasparzinho passar Ah, meus amigos, meus amigos Sabadão, né? Começando a me preparar psicologicamente pra semana que vem Porque semana que vem o negócio vai ser interessante Semana que vem, meu amigo, a trabalhar Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda Mas também, né? Depois eu fico terça, quarta, quinta, sexta, sábado e segunda em casa O que é bom Eu não sei se vocês viram Eu não sei se vocês viram, mas eu tô postando um vídeo da... Tô com uma personal trainer Ela vai em casa Tá tentando me botar na linha, né? E rapaz do céu, ontem nós tiramos as medidas Eu tô muito fora da linha, viu? Caraca Em tudo Muito fora da linha em tudo, cara E isso porque essa semana foi a segunda semana, né? Imagina se eu tivesse tirado Essas medidas na primeira semana Avião Avião Mas não foi relaxo meu, não, viu? Eu tive um probleminha de saúde Aí tive que ficar em tratamento por quase oito meses E o tratamento era brabo Então foi isso que aconteceu Além de ter uma série de restrições Me desmoronou, velho Assim, na parte de saúde, essas coisas O tratamento mais matou eu do que a doença, viu? Mas passamos, né? Mais uma etapa passada E agora estamos aí Tentando recuperar o tempo perdido Vamos ver o que acontece E assim termina o vídeo de hoje Fica um abraço aqui da Califórnia pra você Aí onde quer que você esteja me assistindo E nos vemos no próximo vídeo Um abraço E até O Cadê se